A apicultor diz que avisou as abelhas do palácio sobre a morte da rainha Elizabeth. Na sexta-feira, o apicultor John Shapley anunciou a morte da rainha Elizabeth II às abelhas do palácio de Buchland. Apesar de parecer estranho, o ato é simbólico e trata-se de uma tradição secular da monarquia. Segundo a superstição, se as abelhas não forem avisadas da morte da rainha, elas deixam de produzir o mel. A tradição tem origem celta e é seguida na Inglaterra, no País de Gales, na Irlanda e até mesmo em regiões dos Estados Unidos. É isso aí galera, se inscreve no canal DTPN, o Detectorismo, o Tesouro, os Pedros Especiais e Notícias. Valeu, um grande abraço, bom domingo a todos e breve mais vídeos aí pessoal. Inscreva-se, curta e compartilha os vídeos. Valeu, até mais. Inscreva-se, curta e compartilha os vídeos.